Vocês urgentemente se inscreverem em nosso canal. Inclusive, vamos falar com esse senhor aqui? Demorou. Então vamos lá, senhores. Você ainda não se inscreveu no peru do peruca show? Então entra lá agora e se inscreva. Você que é meu seguidor e gosta do meu trabalho, dá um cliquezinho lá que você vai amar. Esses dois são demais. Tira a mão daí. Quase que eu fui. Se inscreva. Eita, boa tarde estou. Bom dia, até boas noites. Boas madrugadas para vocês que estão nos vendo aí. Dependendo do horário que eu assisti, não é todo? É mesmo, compadre. Nós estávamos um sol bonito hoje. Nosso sol bonito e estamos aqui na nossa chacra aqui. É mesmo. Nas quebradas de Pirulândia, né? Inclusive estão vendo lá o nosso alasário. Alasário? Como esse cavalo alasão? É verdade, é que me lembrou Aladim. Aladim não. Nem me fala Aladim, compadre. Nossa senhora Rosinha quebrada, se não se soubesse o que é o Aladim. Melhor deixar para outras histórias. É mesmo, compadre. Aquele lá é um alasário. Nós viemos hoje aqui para pescar um bocadinho, por isso que o Arceu está com a vara nas costas. E eu lembro que nós vamos pescar, Arceu. Vamos pescar um bocadinho, Arceu. Você está louco, Aladim? Você está louco, Aladim? Quando me acerta, Aladim? Eu me mimo, compadre. Desculpe, compadre. É verdade. Nós vamos mostrar um pouquinho a nossa ambiente natural aqui do mundo. E aí, quando se perde por aí? A gente perde esse mato aqui. Dá para a gente pescar, né, compadre? É verdade, Aladim. Tem até uns peixes japoneses ali. Peixes japoneses? É, torosso. É verdade. Os teóis da Rosinha quebrada, esses eu não gosto de pegar, não. É mesmo, compadre. É fingir poder mais. É verdade. Compadre, vamos. Diga. Diga, meu jovem. Compadre, diga. Vamos pescar e vamos largar para aquela turma? Então nós vamos soltar os próximos a continuação agora? É mesmo. Para esses dois malucos aí desses repórteres. Como é que não é? Boca de pelo e boca de rã. E o tradutor é quem que é mesmo? É o boca de gamela. É verdade, senhor. É com vocês. Boca de pelo, boca de rã e boca de gamela. Toca com vocês aí. Mas antes da gente ir fora, aí tem aquela convidada também. Tem aquela convidada. Boca de Ciri. Não é Boca de Ciri, senhor. É Débora Lobo. É Débora Lobo. Eu esqueci o nome dela, compadre. É Memor. Verdade. Então nós vamos deixar com vocês aí. É Memor. Curtam o vídeo. Não se esquece de escrevinhar. E vocês viram no início aí. E comentando a peruca. Peruca é você. É Memor. O pai já tomou umas farditas. É Memor. Vocês escutaram aí no início do vídeo. É Memor. O Santos. É Memor. O Santos é escrevinhado do canal. E o que vocês não se escrevinharam ainda? Se o Santos já é escrevinhado do canal. É Memor. Se inscreva também. Se inscreva. Se alinha, comenta. Faz tudo o que vocês quiserem no canal. Exatamente. Leva nós para a tua cidade. Leva nós para a tua emissora. Nós estamos aí de varda para dar entrevista, senhor. É Memor. É Memor. Inclusive vamos pescar então. Vamos pescar. Então sapeca aí o vídeo e nós vamos embora. Bora, Zé. Vamos. Beleza. Zé e Arceu. Estamos aqui. Bunga. 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 No quadro Gente Comendo Gente, eu irei fazer a tradução Boca de Pelo e Boca de Rã. Bunga. 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 Eles estão perguntando para você. Como faz para fazer fogo? Tem certeza que eles estão perguntando isso mesmo. Bunga. 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 B Gente... Puga-buga-buga! Puga-buga-buga-buga-buga! Puga-buga-buga! Puga-buga-buga! Eles estão perguntando onde você caça seu Pterodásio? Oh! Eu também tenho que responder isso! Uuuuh! Uuuuh! Olha! Eu vou responder, mas... Olha! Onde eu não compro minha carne? Isso! Isso mesmo! No açougue! Sim, no açougue, no açougue eu compro, no açougue, ela disse que é no açougue. Eles estão fazendo mais uma pergunta para você, quem é seu marido? Olha, isso eu vou responder com gosto, sabe? O meu marido, ele ainda não saiu do tempo das cavernas. Quando você não está caçando, o que você está fazendo na sua caverna? O meu marido, o meu marido, o meu marido, o meu marido, o meu marido. Dá licença, nossa, que pergunta, que pergunta. Eu não digo, ela responde para eles que eu assisto televisão, vejo meu celular, né? Celular, eu sinto que está meu celular. Bunga, 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 bunga! Bunga, bunga! Bunga, bunga! Televisão, celular! Ela falou para você, que ela assiste televisão, fica em casa. Celular! Celular! Bunga, bunga! Meu Deus! Bunga, 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 bunga! Bunga, bunga, bunga! Acho que a gente se enfiou, o que é isso? Entendeu? É muito demais, hein? Bunga, bunga! Eles estão perguntando o que você faz para arrancar seus pênios. Olha, a minha vontade é arrancar os pênios, mas vou responder. Olha, eu vou no salão, pego uma cola, põe aqui e puxa. 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 Isso é demais. Não, não, não. Você tá... Puxa. Puxa. Puxa, porta, porta, porta. Puxa, porta, porta. Chega, chega, chega. Chega, chega.